Olha que legal, um novo scooter entry level da Honda no Brasil. O Alexandre Logueira, nosso piloto de testes, viajou com ele, se meteu na estrada, foi embora, andou quase uns 500 quilômetros, tomou chuva, tomou sol e adorou, gostou. É capaz de se manter na estrada, ele não atinge altas velocidades, mas mantém, segue o curso, você não toma multas. E ele tem uma vantagem, ele é de fundo plano, tem ganchinho, tem uns porta-objetos muito legais. A luz dele, a luz de posição, aquela que a gente antigamente chamava de lanterninha, a luz de posição é em LED, as demais luzes são convencionais. O painel é totalmente digital, tem boa leitura, números grandes, mas é muito simples. Faltam algumas sofisticação, um pouquinho de detalhes, é um painel básico, te dá as informações que você precisa. Vamos lá, o Alexandre Logueira vai contar pra gente o que ele achou dessa experiência que teve com o Elite 125. Esse é o novo Honda Elite 125, ele chega como porta de entrada do segmento dos scooters no universo Honda. Ele, na verdade, está chegando no lugar do lead, que foi descontinuado em 2016 e a Honda estava sem um scooterzinho de entrada. Agora o Elite chegou pra atender esse público que está afim de começar com um scooter. Motorzinho de 125 cilindradas, não tem nada a ver com o PCX, com o lead, com nenhum motor que a Honda tinha até então. Motorzinho novo, 125 cilindradas, monocilindro, refrigerado a ar, com injeção eletrônica, tá? Motorzinho super responsível, está bem acertado. Motorzinho, desenvolve 9,3 cavalos de potência a 7.000 RPM, 1 kgfm de torque a 6.000 RPM. Câmbio CVT, aliado à injeção eletrônica, respostas sempre em prontidão, veículo de 100 kg, tem respostas bem suficientes para atender o trânsito, tá? A injeção eletrônica está muito bem acertada, ela tem uma novidade agora. Até então, todas as injeções eletrônicas, ela tem o bico injetor junto do corpo de borboleta, que é o corpo de aceleração. No caso aqui do Elite, o bico injetor, ele foi deslocado mais pra frente do corpo de borboleta, ele está bem perto lá da válvula de admissão. Isso está dando uma resposta mais imediata e mais de prontidão. Isso está deixando ele bem redondo. O tanque de 6 litros, para a cidade, os radares aí de 50 km por hora, não dá para você desenvolver altas velocidades. Eu garanto para você, o Elite 125 vai fazer mais de 50 km por litro na cidade. Nos meus testes agora no carnaval, eu peguei um pouco de cidade, um pouco de estrada. Na estrada, eu percebi que a velocidade dele é limitada a 100 km por hora. Como você vai acelerando tudo o tempo inteiro, para você manter ali 90 km por hora, 100 km por hora, que é onde que ele vai, numa faixa boa, na faixa dos 90 km, ele vai fazer 30 km por litro, porque você vai acelerando tudo o tempo inteiro. Então, não dá para fazer milagre. Mas se você conseguir na estrada, pilotando o acelerador, você vai ter ótimas marcas de consumo, com certeza. Freio a disco na roda dianteira, freio a tambor na roda traseira e combinados. O freio dianteiro é independente. O freio traseiro, porém, você aciona ele, ele aciona primeiro o traseiro e um pouquinho o dianteiro. Suspensões, como em todos os scooters, não são a grande jogada dele. As suspensões dele têm muito pouco curso, mas aqui no caso do Elite, elas estão bem acertadinhas. Eu percebi nos meus testes que ele tem um rodar bastante suave, diferente de todos os scooters dessa categoria 125 que eu andei até então. Ele tem um rodar muito suave, muito pouco balanço, principalmente nas baixas velocidades. A 100 km por hora, poxa, ele já está praticamente no máximo de tudo. Ele tende a dar uma pequena balançada, mas ele tem um entre-eixos muito curto, então isso não é bem legal para ele. Mas na cidade, o rodar dele é extremamente macio. As suspensões absorvem legal a buraqueira, parelepípedo, desníveis, aquele buraquinho, aqueles buracos normais de cidade, tá? Um grande destaque aqui do novo Elite 125 é o chassis. Ele tem um chassis do tipo underbone, mas ele é um chassis reforçado. Olha, eu digo para você, ele é diferente de todos os scooters que eu já andei da categoria 125 até então. Os outros scooters, em buracos maiores, você percebe a frente tremer ou ele tem um certo balanço lateral. Como esse scooter agora, o chassis tem duas traves embaixo, está com uma rigidez bem legal, você não percebe o guidão tremer, seja em que condição que for. E a rigidez quando você vai fazer curvas, ele não tem balanças, não tem nada. Ele está muito legal, muito preciso. Então, ele está com o rodar muito macio, respostas bem precisas, você consegue andar numa boa, maniabilidade muito boa. Apesar dos 110 kg abastecido, ele é bem levinho. Qualquer pessoa consegue manobrar, as meninas de baixa estatura, um grandão, enfim, você vai se dar super bem com ele. O acesso a ele é super fácil. O assoalho plano aqui também é um grande destaque, ó. Para você sair, você sai numa boa, garanto para você, o Elite vai ser a sensação do momento na categoria Scooter 125. Vamos lá testar? Então, ele custa R$ 8.250,00 e é um scooter muito legal para você rodar na cidade. Tem um belo espaço embaixo do banco, cabe um capacete aberto perfeitamente e cabe um monte de coisa. A grande vantagem, o scooter inclusive está ganhando um espaço por causa disso, é que você pode guardar eletrônicos aqui dentro. E no caso de você tomar uma chuva enorme, você não estraga seu celular, não estraga seu laptop, as suas coisas, sua mochila cabe aqui dentro. Então, isso é uma vantagem danada dos scooters, além do fato de que você guia eles que nem uma bicicleta. Freio traseiro, freio direito, os pés você não usa. Muito bem, ele vem nas cores vermelho, azul, preto e branco e custa, como eu acabei de falar, R$ 8.250,00. Eu espero que você tenha gostado, a gente se encontra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de acionar o sininho de notificações, daí a gente consegue manter essa conversa toda semana. Vamos lá!